Vamos abrir a pedreira de Xangô! Carabá, pedreira de Xangô! Primavera! É Xangô, reina da pedreira, é roxo, rainha da cachoeira. É Xangô, reina da pedreira, é roxo, rainha da cachoeira. É Xangô, reina da pedreira, é roxo, rainha da cachoeira. É Xangô, reina da pedreira, é roxo, rainha da cachoeira. É Xangô, reina da cachoeira. É Xangô, reina da pedreira, é roxo, rainha da cachoeira. É Xangô, reina da pedreira, é roxo, rainha da cachoeira. É Xangô, reina da pedreira, é roxo, rainha da cachoeira. É Xangô, reina da pedreira, é roxo, rainha da cachoeira. O que você está dando, me faz, a minha tá cantando, A sua banda, chamo, 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 chamo. Onde o dia está, escreve. Segura, se vê no dia os cala, chamo, 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 chamo. Onde o dia está, escreve. Onde o dia está, escreve. Onde o dia está, escreve.